Por isso é importante, o Congresso tem sido muito ativo em buscar alternativas para poder minimizar esse dano ao brasileiro, pagar um preço mais justo, mais acessível e buscar as alternativas para poder solucionar a curto prazo, mas além disso verificar quais os encaminhamentos que nós temos que trabalhar a médio e longo prazo. A Petrobras tem um monopólio, eu defendo que esse monopólio seja quebrado, não é possível continuar tendo uma única empresa operando, o regime que ela atua, que é uma economia mista, com participação pública e privada, com ações na Bolsa, na minha opinião precisa ser revisto, porque a lei das estatais imobiliza muito das ações que nós precisamos fazer na própria Petrobras, pela atualização de mercado e resultado real na população, então todas essas medidas precisam ser tomadas, porque não é possível, volto a dizer, ter uma empresa monopolizada.